Música Na manhã de terça-feira, dia 19 de setembro, a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba realizou uma manifestação em prol da implantação do AMI, Ambulatório Médico de Especialidades em Jacareí. Segundo o presidente da associação, o AMI é indispensável, vista as crescentes demandas, principalmente por parte da população idosa. O que motivou é o problema da saúde aqui em Jacareí, não só em Jacareí, como no país todo, aposentados e a classe pobre sofrem com a questão da saúde. A importância do AMI é você dar mais qualidade à saúde. Por exemplo, hoje o atendimento pelo SUS, ele é muito, não dá para atender todo mundo. As pessoas levam aí cinco, seis meses, um ano para poder fazer uma consulta. Você ter um ano vai facilitar. Precisa pegar o dinheiro da prefeitura e colocar na classe mais pobre, que são a classe do aposentado e aqueles que não tem condições de ter um plano médico. O AMI é estruturado pelo governo do estado de São Paulo e oferece diagnósticos, exames e cirurgias. Atualmente, a população de Jacareí é atendida pela unidade de São José dos Campos, assim como as cidades vizinhas. A demanda é alta e as vagas são distribuídas proporcionalmente, de acordo com o número de habitantes. A gente quer, além para favorecer o pessoal de Jacareí, desocupar lá um pouco também, porque o AMI é estadual, ele recebe gente de tudo quanto é lugar. O ponto de partida foi a subsede da Ademap e a passeata se estendeu até a prefeitura, com aproximadamente 60 pessoas. O abaixo-assinado foi entregue em mãos para o prefeito Isaías Santana, com cerca de 17 mil assinaturas. O vereador Paulinho dos Condutores participou desde o início da mobilização, afirmando que a passeata é necessária para dar maior visibilidade para esta carência da cidade. A gente juntou todos esses abaixo-assinados, chegamos a um total de quase 20 mil e hoje a gente está trazendo aqui, fazendo esse ato político, entregando para o prefeito. E a intenção nossa é continuar essa luta, pressionando agora o governo do estado, o secretário de saúde do estado, dizer que Jacareí necessita e precisa do AMI. O prefeito agora vai destinar esse abaixo-assinado para o governo do estado, para o secretário de saúde do estado e para todos os deputados, para que em conjunto nós, Câmara Municipal, pressione para que venha o mais rápido possível. Após o documento ser entregue, os manifestantes esperam que medidas sejam tomadas para instalação da unidade do AMI no município. Legenda Adriana Zanotto